Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Galera, esse aqui é o Aston Martin Valkyrie AMR Pro que a gente pegou ontem, um carro de Fórmula 1, né, de sarçado aí. Muito bonito esse carro, velho. Eu já ensinei como pegar, hoje eu vou mostrar aqui a configuração que eu fiz pra esse carro aqui, tá? É um carro que tem muita aderência, velho, é muito grudado esse carro. Esse carro aqui eu quero fazer ele pra classe S2, pra levar pra corrida online. Então eu coloquei tração nas quatro rodas. O pneu tá original, eu só aumentei a largura no máximo traseiro. Tem que colocar a linha de transmissão, diferencial de corrida. Essa aqui é a configuração que eu fiz pra esse carro, tá? É um carro que ele é tão grudado, mano, que ele não é um carro de muita velocidade final, tá? Pode até comparar com o pessoal lá que tá compartilhando na classe S2. Esse não é um carro de muita velocidade final. Como esse carro tem bastante manobra, eu vou testar nessa pista aqui que tem bastante curva. Eu vou entrar aqui, deixa eu ver se no modo Revise aqui eu tenho algum tempo registrado. Vou na classe S2, aperto o botão Y, aperto o X duas vezes, eu tenho um tempo aqui com o Koenigsegg CCGT. Eu selecionei ele como meu fantasma pra não tentar bater esse tempo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo bater o tempo desse CCGT aqui. A arrancada foi melhor, foi bem melhor que a do CCGT. Me impressionou a arrancada desse carro aqui. Mas vamos lá, tem uma reta aqui. E eu vi que esse carro aqui, ele não é um carro muito de reta, tá? Ele é um carro que você tem que explorar mais a questão da manobra dele, tá vendo? Ele entra muito rápido na curva, quase nem precisa frear, tá vendo? Eu entro em alta velocidade, eu tô impressionado que o CCGT... E olha que tinha um tempo aqui que eu fiz um vídeo que eu bati com esse CCGT aí. E eu achei que ia dar trabalho, não tava dando não. É um carro muito rápido de manobra. Eu achei que ele ia ter mais opções de motor, mais velocidade final, Mas com essa quantidade de aerodinâmica que esse carro tem aqui trabalhada, né? Esse aerofólio aqui muito exótico. Eu já imaginava que ia ser um carro muito grudado. Lá no Fosa Motorsport, esse carro tá na classe P. Eu não sei se é P ou é X. Corrige aí pra mim nos comentários aí. Mas eu acho que é X. Que é a classe mais alta lá do Motorsport. O pessoal fala que esse carro aqui dá trabalho até pra carro de fórmula lá, tá? Ele tem uma placa de restrição que dá pra aumentar a potência desse carro aqui. Mas aqui no Roraes eu não colocaria ele na classe X, porque não tem como levar pro modo online, né? Então, na minha opinião, a classe X aqui é a classe de descarte de carro, né? Cara, quase que eu sujo a volta. Ali eu perdi um tempo, tá? Perdi um tempo ali. Ou seja, dá pra melhorar aí muito essa volta. Esse aqui é só um exemplo pra gente testar o carro, né? Eu não tô aqui treinando, dando várias voltas. É só pra gente ver o real desempenho desse carro aqui. E é um carro que a manobra dele é muito boa. A gente tem a versão normal desse carro, né? Que a gente já pegou. Esse carro aqui eu já ensinei como faz pra pegar. Já tem vídeo aí no canal do evento sazonal. Tem outro carrinho, né? Já que a gente pegou aí um Lancia, que daqui uma semana é bom você ver se dá pra vender no Leilão por 20 milhões. Porque eu acho que ele vai aparecer na loja em breve, tá? Fica ligado nisso aí. Conseguimos bater esse tempo, mas dá pra melhorar muito ainda, né? Aqui no circuito da Bahia de Plano, eu tenho um tempo registrado aqui com Valhalla Concept. Que eu acho que é melhor do que esse carro aqui em questão de velocidade. Mas vamos testar aqui. Bora lá. Lembrando que a tunagem desse carro aqui já tá compartilhada, tá? A volta aqui a gente vai abrir. Já dá pra ver que um Valhalla Concept não tem essa aderência que esse carro aqui tem. Mas a velocidade é absurda. A vantagem desse carro aqui é que eu não preciso frear pra fazer curva, né? Eu não preciso frear pra fazer curva, mas a desvantagem é que ele tem tanta pressão aerodinâmica, tanta aderência. Deixa eu quebrar esporte aqui. É bom quebrar esporte, tá? Na primeira volta. Ele tem tanta aderência que, cara, ele não acelera muito rápido, sabe? Olha essa curva aqui. Eu nem vou frear, ó. Passei marcha ali. Não é qualquer carro que passa ali naquela velocidade. Só que, tipo assim, mano, o carro tá, ó, 200 e... Vai bater 300? Quase que não chega a 300. Mas aqui, ó, dá pra me encostar muito, ó. No Valhalla, nas curvas, tá vendo? Na curva eu consigo chegar junto. Vamos ver nessa curva aqui. Eu só vou reduzir a marcha. Ó. Olha isso. A vantagem que eu abro aqui na curva. No modo online, os adversários ficam em modo fantasma, né? Tá vendo aqui, ó. O Valhalla tem que frear. E eu não preciso frear. E aqui, ó, a gente tem a vantagem que é a manobra desse carro, né? Mas velocidade não tem. Mano, eu vou registrar meu tempo nessa nova pista que chegou aqui, que eu não tenho nenhum tempo nela. Eu vou entrar aqui, rivais, a classe S2. Como eu não tenho nenhum tempo registrado aqui, eu vou apertar o X aqui e filtrar pelos amigos. E eu tô vendo aqui que só tem dois amigos que correram nessa pista aqui, hein? Eu vou pegar aqui o fantasma dessa McLaren F1 GT do Mike. É óbvio que a F1 GT é muito mais rápida que esse carro, mas eu quero só registrar o meu tempo aqui. Mas parece que a arrancada dele não foi legal. Será que ele fez esse tempo aqui ser um anti-lag? Foi lento nessa curva. Essa aqui é a pista nova, né? Se eu não me engano, são quatro pistas novas aqui no Forza e eu não registrei meus tempos nelas ainda. Então vamos aproveitar esse carro que chegou aqui pra gente novo. A gente registra o tempo aqui, né? Aí quando aparecer um carro novo aí no jogo, a gente coloca o carro novo contra esse carro aqui pra gente ver se é melhor. Dá pra melhorar muito a volta, né? Pra mim, treinar nessa pista aqui, eu teria que dar umas 10, 15 voltas aqui até pegar o traçado dela. Mas é só um exemplo mesmo. Já era pra McLaren, já tá lá na frente. Eu acho que o Mike registrou esse tempo aqui no modo campanha. Porque ela tá bem próxima aqui, mas não conseguiu passar. Vamos ver se na reta ela consegue passar de mim. Então o esquema aqui eu vou tentar, pelo menos, evitar, né? O mais rápido possível. Aproveitar as curvas aqui, ó. Que é o diferencial desse carro. E da McLaren também, né? Só que o Mike tá... Eu acho que o Mike não chegou a treinar muito aqui. Então ele não quis arriscar muito, né? Como eu já corri aqui algumas vezes no modo online com a galera aí durante as nossas lives, se você quiser correr com a gente, já se inscreva no canal, beleza? Qualquer coisa, manda um salve lá no Instagram também. E no vídeo aí, né? Pra gerar engajamento, pra eu trazer mais conteúdos como esse aqui pra você. É, a gente vai registrar o tempo aqui. Eu não esperava que eu ia conseguir bater o tempo dele, né? O Mike só brincou aqui. Ele não correu sério, não. Os ProPlayer conseguem tirar mais um segundo e meio aí brincando. Cara, esse Aston Martin aqui é muito bom de manobra. A galera aí que tá começando o jogo vai gostar muito de fazer um modo campanha com esse carro aqui na classe S2. Só faltou ele ter a velocidade do Valhalla Concept, tá? Se ele tivesse a velocidade desse carro aqui, aí o Brabant ia tá lascado, viu? Esse aqui é o modelo normal dele, que a gente já pegou aqui. Esse aqui é muito bonito, né, cara? Esse aqui eu acho mais bonito, na moral. Mas eu tô muito satisfeito com o desempenho desse carro. Comenta aí o que você achou dele aqui no Forza Horizon 5. Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.